Kaique Brito tem sinais de melhora evolutiva, diz Boletim Médico. Ator atropelado no sábado segue sedado e em ventilação mecânica. Segundo informou o Hospital Copa Dor, onde ele está internado. O ator Kaique Brito apresenta sinal de melhora evolutiva. Segundo o último boletim divulgado pelo Hospital Copa Dor, na zona sul do Rio. O ator, que sofreu um atropelamento no sábado 2, segue sedado e em ventilação mecânica. De acordo com as informações atualizadas nesta quarta-feira 6. A medida é necessária, segundo os médicos, para que o ator se recupere dos procedimentos cirúrgicos pelos quais passou. Na manhã de terça 5, a unidade de saúde divulgou que ele seguiria sedado até, pelo menos, quinta 7. A medida é necessária, segundo os médicos, para que o ator se recupere dos procedimentos cirúrgicos pelos quais passou. Kaique sofreu traumatismo craniano e múltiplas fraturas pelo corpo com o impacto do atropelamento. Ele passou por uma cirurgia de fixação de uma fratura da pelve e outra do braço direito. O ator foi atropelado por um motorista de aplicativo quando atravessava a via fora da faixa de pedestre, na altura do condomínio Barra Bela. O motorista que conduziu o veículo parou para prestar socorro. Em seguida, ele foi encaminhado à 16ª DP Barra da Tijuca e ao Instituto Médico Legal, IML, do centro do Rio, onde fez o exame de alcoolemia. Segundo a polícia, não foi constatada a ingestão de bebida alcoólica pelo atropelador. A passageira do veículo afirmou à polícia que o motorista estava dentro do limite de velocidade da via, que é de 70 km por hora. A passageira do veículo afirmou à polícia que o motorista estava dentro do limite de velocidade da via, que é de 70 km por hora.